Eu gostaria de beber para fazer a sessão de campo, e eu venho à trabajar comigo. Eu estou me preocupando de recuperar. Por isso, eu estou me preocupando, mas eu não estou me preocupando, Eu vou ficar com a sessão de carne de Minarik. Eu vou me ajudar a sessão de ter uneiras. Para sessão de lutar, Obrigado por assistir. E a gente vai fazer o jogo da Copa do Pinto e da Copa do Pinto. E a gente vai fazer o jogo da Copa do Pinto, da Copa do Pinto, da Copa do Pinto e da Copa do Pinto. E a Copa do Pinto é uma Copa do Pinto. Obrigada. Como você se preparou para o jogo? Não tive muito tempo, não jogou o couro, e a gente teve que descansar bastante por causa da viagem. A gente está tentando recuperar do jogo que foi há 2 dias atrás, então hoje vamos ver como está o campo para o jogo de amanhã. Mas o mais importante mesmo é recuperar fisicamente o jogo que foi uma noção. Eu estou aqui com o jogo da Copa do Pinto. Estou aqui com a Copa do Pinto e o Camarim foi um jogo. Já que eu estava aqui, eu estava jogando o jogo da Copa do Pinto. Eu estava jogando o jogo da Copa do Pinto e o jogo da Copa do Pinto. Eu estava jogando a Copa do Pinto. a gente tem que recuperar e aí ok ok teman-teman da de wartava ataupun media ingin bertanya kepada pelatih ataupun pemain ok silakan eee 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 ee eee ee eee h ee Dao sábado de aqui, dao sábado de aqui, dao sábado de foco que recobre. E aí, se é pequeno, é normal de se pagar bola, se pagar bola é aventurando, porque a gente tem ainda de pé sem, ou se deram a hora. Se é pequeno, de ao sábado de recobre. E a ganty, que tamo se pequeno. Se pequeno aqui, se apagam essa ganty, mas tem que ter ao sábado de lá, tem a qualidade boa. Mas se você é uma pessoa de Makassar, você é uma pessoa de Makassar, é uma pessoa muito boa, mas não pode ajudar a time, mas tem que ajudar a time. Ok, teman-teman wartawan, ainda tem que perguntar? Teman-teman, ainda tem que perguntar? Ok. TSM, para o campo, para o campo, está em particular. Tinha uma estratégia diferente de liga cam damage. Mas é uma pessoa que está fazendo comета de cidades, mas teman-teman parece-teman. Tem uma estratégia diferente de liga que sejam. O chagato é consistente de parê-parê, o banho ponto da parte de Siní, de Liga Camarim. A gente tem dois times mais em Bagus, em Bagus de Saná, em Bagus de Bagus de Pertamar. A gente percebe que em Bagus de Pertamar, a gente tem um braço para a gente sair e atender. A gente tem dois times mais em Bagus. A gente tem dois times pelo ano, quando a gente tem um gol de RACAMGARIS, para a gente, um gol de Bagus, em Bagus de Pertamar, ele tem dois times mais em um troço para a gente. A gente tem dois times mais em Bagus de Pertamar. Quando a gente tem um parê-parê, a gente tem dois times mais em Bagus de Pertamar, tem dois times mais em Bagus de Pertamar. Ele já jogou, já jogou, 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 jogou. Jogou, 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 jogou. Jogou, jogou, jogou. Jogou, jogou, jogou. Jogou, jogou.